Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. John Textor virá novamente ao Rio de Janeiro esta semana. Segundo o blog do Anselmo Góes, de O Globo, o investidor da SAF do Botafogo, tem chegada prevista para esta quinta-feira. O empresário norte-americano vai participar de maneira mais próxima das negociações, e pode até mesmo apresentar os reforços. Ainda de acordo com o blog, Luiz Henrique pode fechar oficialmente nesta terça-feira, enquanto Martinho Reda ainda aguarda a definição da data de liberação. Essas foram as últimas notícias do Glorioso, não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.